É o DJ Jota, vai segurando Ela pula, ela jeta, ela cai por cima da pica Tireca maldita, tireca maldita DJ Jota, vai mandar pra tu Vai romper seu cu Vai romper seu cu, DJ Jota DJ Jota é meu parceiro, amigo meu, irmão Atenção novinha, cheia de tesão É o Jota que toca, é o Jota, Jota Abre bem as pernas, vou botar piroca É nóis DJ, é nóis, é nóis Ai que legal, ai que legal A norvinha tropeçou de frente e caiu nas bocas abertas de cima do meu pau Ai que legal, ai que legal A norvinha tropeçou de frente e caiu nas bocas abertas de cima do meu pau Pra toda mulher carente, eu e Jota abrimos um rau Se em câncer é muito fácil, atendendo todos vocês Sabe por quê? Para o disco e piroca, pra piroca na xereca Zero, zero e jogo da velha Pra leite de pinto, zero, 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 cinco Pra duas pirocas e dois pás de bola, zero, zero, zero agora É por isso que eu mando pra tu, é por isso que eu mando pra tu Papi, 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 papiroca no cu Papiroca no cu, zero, 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 um Nós estamos com uma promoção, para atingir todas as metas Nós estamos com uma promoção, para atingir todas as metas No pedido de duas pirocas, cê ganha quatro na xereca No pedido de duas pirocas, cê ganha quatro na xereca Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Sam, não, 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 não Eu DJ J, caralho, respeita Ou então me feita Então vai fazer um poquete Cai, ap�ou a minha bola direita Tchau, tchau